Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. Seguimos firmes e fortes nossos estudos bíblicos, breves e expositivos, todas as quartas-feiras do livro de Atos, hoje em especial um dos capítulos que mais fala comigo, o capítulo 9, o capítulo que fala do encontro de Saulo ou Paulo de Tarso com o Senhor Jesus. Um dia me perguntaram do porquê eu era pastor e certamente a motivação que me traz ao ministério pastoral é o ministério de poder ajudar pessoas, andar com pessoas, orientar pessoas, porque eu acredito que Deus muda o ser humano. Deus é capaz de mudar o ser humano por completo, tanto o seu coração quanto também os seus pensamentos, mudar os seus comportamentos, como também mudar os seus valores de vida. Eu acredito que todo aquele batizado pelo Espírito Santo de Deus é capaz de deixar toda a ideologia e todo o valor que esse mundo apresenta e abraçar como um único valor para sua vida o seguimento de Jesus Cristo, o discipulado radical do Senhor Jesus, viver como ele viveu. E esse capítulo 9 é o capítulo que nos apresenta Paulo se encontrando com o Senhor Jesus e tendo a sua vida totalmente transformada. O capítulo 9 começa falando que Paulo ainda respirava ameaças contra a igreja. Ele ainda perseguia e tendo recebido cartas em Jerusalém para que pudesse ir até as sinagogas de Damasco para perseguir e prender todos aqueles que pertenciam ao caminho, nome dado àqueles que abraçavam o Senhor Jesus Cristo. No caminho de Damasco, algo transformador acontece. Ele, em meio a uma luz brilhante, ele ouve uma voz que pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele imediatamente responde, quem és tu? E ouve clara e docemente as seguintes palavras, eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse encontro com Jesus foi marcante em sua vida, mas também um momento difícil, já que a luz que resplandeceu e que fez com que ele se encontrasse com o Cristo através dela, fez com que os seus olhos se escurecessem, não enxergassem. E ele precisou então ser conduzido até Damasco, porque não enxergava nada. Ele, um homem inteligente, erudito, conhecedor das leis, conhecedor da cultura greco-romana, já que ele era um cidadão romano. Saulo era um homem de grande capacidade, mas de repente seus olhos se veem obscurecidos e ele passa a ter a necessidade de ser conduzido, guiado por outras pessoas. Mas o encontro com Jesus sempre é transformador e provoca liberdade e não cadeias. Isso Jesus deixa claro que ele veio para trazer liberdade. Então Jesus cria condições para que dois homens entrem na vida de Saulo e possam fazer com que a mudança que Saulo havia experimentado no caminho de Damasco se tornasse efetiva em sua vida e capaz também de influenciar a vida de outras pessoas. O primeiro desses homens é Ananias. O texto diz que ele era um seguidor, um discípulo, um homem de grande reputação na cidade. Talvez daqueles primeiros que se converteram lá do capítulo 2 do livro de Atos e que depois foram dispersos. Ele vem então para Damasco e ali ele vai ao encontro de Saulo, seguindo também as orientações dadas diretamente por Deus. E ao se encontrar com Saulo, ele cura Saulo para que ele pudesse enxergar novamente e com os olhos abertos agora, tantos físicos quanto os olhos espirituais, Saulo abraça a fé, se junta aos que ali em Damasco pregavam a Cristo Jesus e se torna um grande discípulo. Essas são as palavras ditas pelo próprio Deus, Ananias, que tinha medo de ir ao encontro de Saulo. Mas Deus diz para ele, vá, porque este será uma grande testemunha, alguém que chamo para pregar a gregos e pregar também a judeus. Ananias foi bênção na vida de Saulo. Ananias vence o medo e vai ao encontro daquele homem de violência, aquele homem de ameaças, transforma a vida dele e faz daquele homem de ameaça agora um homem de paz. Um homem que respirava violência, agora um homem que fala das belezas do Evangelho e de Cristo Jesus. O segundo homem da história é Barnabé. Barnabé também é um homem que, indo ao encontro de Saulo, vê em Saulo uma conversão verdadeira e defende Saulo diante dos demais discípulos em Jerusalém, que reticentes não aceitavam a mudança que Paulo experimentara, mas, confiando nas palavras de Barnabé, os discípulos, apóstolos em Jerusalém, deram autorização para que Saulo continuasse falando de Jesus. Se não fosse Barnabé acreditar naquele homem, certamente os caminhos para a propagação do Evangelho por toda a Europa e Ásia Menor teriam sido prejudicados. Comecei falando da razão pela qual sou pastor, por acreditar na mudança do ser humano. Me coloco como um Barnabé, que acredita que as pessoas podem mudar, que acredita que o Espírito Santo de Deus transforma, que o Espírito Santo de Deus provoca a metanoia, o arrependimento, a transformação, a conversão verdadeira que todos precisamos experimentar. Quero ser como Barnabé no meu ministério pastoral e as minhas palavras finais nessa meditação é para que você também, a exemplo de Barnabé que acreditou em Paulo, a exemplo de Ananias que possibilitou a transformação de Paulo. Que a igreja do século XXI seja uma igreja repleta de muitos Barnabés e de muitos Ananias. Que assim o seja na minha vida, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus.